Aonde tem luz do lado? Acende aí Pra gente ver a situação que tá É transmissão real, é isso? Aí eu vou gritar Pelo amor de Deus Que pariu Aí eu tô no entorno Chegou Chegou Ele já entrou pra dentro Ah, entrou a entrada de por baixo Olha, eu já vi uns 5 viadas ali Então eu só vi É aqui mesmo Bora perguntar o que tá rolando aí Como é assim perguntar? A gente não vai entrar aí? Não, finge que a gente não sabe Bora ver, quando é